MUNIGA CARDINAL NUMBA UNDE SECO NUMBA WANDI COBA GARANDI E NOS PROPRI RAPAZI DI BISPRETO DI BELO E PRETO NASHIDO NA GUETO BISSEX MADO E NOS PROPRI COMISTE IN FADIGA NA VIDA COMISTE IN FADIGA NA VIDA COMISTE IN STRESSI COMISTE IN FADIGA COMISTE IN FADIGA NA VIDA COMISTE IN STRESSI CABEÇA QUINTA WIT BODIXA PUXA WIT PA LIBERAR PA LIBERAR TU DE STRESSI QUE TEN LI YO LINA TERA LI MI MANO NUNCA VAI NO STAPA LI NO NO CHOCOLÌ NO NO PURTI NO NO VIVI PA DISCASI TEN QUE TEN LI LINA TERA LI ENQUANTO QUE DAMOS LA LIBERAR QUE EMITI NA LIGAS NA GUETO NA TOMA SE TERRA SE BLOTA E CAMPORTA RAPA RENOS COMISTE IN FADIGA É vida com a mista e fadiga, minha mano É vida com a mista e fadiga, minha mano É vida com a mista e fadiga, minha mano É vida com a mista e fadiga, minha mano Kami está em fadiga, kami está em estresse Kami está em fadiga, kami está em estresse